Olá pessoal, tudo bem? Quem viu a capa do meu vídeo, acho que deve estar pensando assim, a Gislene mudou o canal para culinária, só pode ser, né? Não gente, não. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente que muitas pessoas no decorrer de todos esses anos de canal perguntam, você usa isso, você usa aquilo? E eu sempre tenho que ficar explicando, então eu resolvi fazer esse vídeo de todas as coisas que eu não uso nas minhas orquídeas. Não uso. Algumas coisas aqui eu uso, mas eu vou explicar a forma que eu uso e a maioria eu não usei e não vou usar. Minha opinião, então vamos assistir esse vídeo, tá? Espero que seja um vídeo médio, eu vou explicar algumas coisas, não vou ficar dando muito exemplo não, tá bom? Cada um vai usar o bom senso, tá? Mediante o que eu vou falar e o que eu não vou falar, cada um vai usar o bom senso para saber se vai usar ou se não vai usar essas coisas que eu vou mostrar aqui. E existem muitas outras coisas aí pelo YouTube afora, né? De canais, canais de hortas, de jardinagem, canais de orquídea, canais de várias coisas, vários tipos de canais que falam para usar isso nas plantas e tem gente que acaba usando em orquídeas. Então o assunto é, eu não uso, eu Gislene, não uso nas minhas orquídeas, ok? Então já se inscreve aqui embaixo, já dá o seu like e ativa o sininho que está escrito todas as notificações. Para você ficar por dentro de todos os vídeos e o seu like é para o YouTube encaminhar este vídeo e todos os meus outros que você der o like, encher o vídeo de like para o YouTube e saber nossa, esse vídeo é legal e eu vou passar esse vídeo adiante, vou mandar notificação para muita gente porque é importante, muita gente está dando like. Vamos lá, gente, para essa culinária aqui das orquídeas, tá bom? Eu vou começar, tem uma lista de coisas, tem algumas coisas que eu não tinha aqui em casa, então não está nessa mesa aqui e vou falar. Eu vou começar pelo arroz, tá bom? O arroz que tem muito vídeo falando para usar a água de arroz, usar, eu já vi bater no criticador, né? E usar a água. Eu só não sei se é para coar ou não é para coar. Eu não, eu de vez em quando eu vejo uns vídeos aí no YouTube, eu clico e abro, que é assim para eu ver, mas tem vídeo que eu nem consigo assistir até o final, tá? Então, porque assim, é coisa que não tem nem cabimento, é de arrepiar os cabelos, né gente? Então, o que eu vou falar da água de arroz? Nunca usei e duas pessoas, pessoalmente, que eu conheço daqui da minha cidade de Mojimirim, usaram. Uma pessoa falou assim que usou, que as orquídeas ficaram ótimas, que as orquídeas brotaram, floresceram e enraizaram. Outra pessoa falou que usou água de arroz, a orquídea começou a definhar, definhar, definhar. Teve que tirar do substrato urgente, lavar as raízes estavam. Sabe aquele pozinho do arroz, um pozinho branco? O que aconteceu com as orquídeas dessa pessoa? Aquele pozinho grudou nas raízes, grudou, tampou. Então, as raízes morreram e a planta estava morrendo. E deu o que fazer para essa pessoa? Ela ficou desesperada, porque ela tentou lavar na torneira e não desgrudava, porque já fazia tempo que ela tinha posto e aquilo estava grudado. Então, eu não sei se as orquídeas dela acabaram morrendo ou não, né? Mas, eu não uso. Se, entre essas duas pessoas, uma fez certo, a outra fez errado, não perguntei como essas pessoas usaram. Se elas coaram, não coaram, eu não perguntei, tá? Eu só falei para elas que eu não recomendo, porque eu não uso. Eu não posso recomendar uma coisa que eu não uso. O feijão. O feijão, né? Tem gente falando para usar o feijão em plantas, em orquídeas. Eu não sou química, não sou agrônoma. Todas essas coisas que eu vou falar aqui hoje, tudo na natureza, em tudo, em tudo. Uma comida que você faz é uma química. Não deixa de ser uma química. Você mistura um alimento com outro alimento, com tempero, com água, e o resultado é uma receita, certo? Então, tudo é química. Então, quando a gente estudava na escola, quando a gente era pequenininho, tinha aquela... O feijão, gente, quando a gente era criança, a primeira experiência que a gente faz é pôr o feijão no algodão molhado para ele brotar. Então, nos vídeos que eu vi falando da água de feijão, você tem que deixar de molho, espera ele brotar, e você pega aquele brotinho, que é a mesma coisa da tiririca, né? Pegar as batatinhas da tiririca. Então, esses vídeos querem dizer que tanto o brotinho do feijão, como a água da batatinha da tiririca tem hormônio de brotação, hormônio de crescimento. Então, você vai pôr na sua planta e a sua planta vai crescer e vai brotar. Gente, eu não... Eu acho que o adubo, né? Que o adubo, ele é elaborado para a planta, para cada tipo de planta. Hoje em dia, gente, está tão fácil. Tem adubo para a orquídea, adubo para a violeta, adubo para a suculenta, adubo para a roça do deserto, adubo para a planta, adubo para a plantação agrícola. Hoje em dia tem muito adubo. Antigamente não tinha essa variedade de adubo, né? Então, hoje está muito fácil. Então, eu não sei se esse negócio da água de feijão, que tem hormônio, é válido, tá? Eu não sei, eu não sou agrônoma e não sou química, tá bom? Química, bióloga, não sou. Então, isso eu não posso falar. Mas eu não uso, nunca usei, não vou usar. Aí vem o alho. Eu já vi gente falando do alho, né? Que o alho é para matar, se eu não me engano, é ácaro, fungo. Gente, as pessoas falam cada coisa, né? Nunca usei, também não vou usar, tá? Aí tem a cebola também, que eu já vi alguém falar aí de água de cebola. Não, daqui a pouco alguém vai falar para usar sal, pimenta, azeite e comer orquídea. Só pode, né gente? Só pode. Daqui a pouco só falta comer orquídea, igual você tempera lá um alface e come o alface. Então, eu acho que alguém vai começar a comer orquídea. Porque por tempero em orquídea, não também. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso, né? Falando em temperos, né? Continuando no assunto temperos aqui. Existe canais de horta, né? Que fala para você pegar. Não é esse vinagre, tá? Eu só coloquei aqui para demonstrar. Tem a receita certa de água com vinagre de álcool. Não é qualquer vinagre. E o detergente, certo? Tem a receita certa. O meu marido usou, é para a lagarta, para matar a lagarta. Meu marido usou no pezinho de maracujá. Não deu certo, né? Acabou que as lagartas comeram o pezinho de maracujá inteiro. E eu tinha uma... Eu tenho um sídium no meu orquidário. Que vira e mexe, eu acho lagarta nessa um sídium. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa receitinha dele, né? E burrifei somente naquela orquídea que eu achei uma lagarta esses dias. Uma lagarta grande. Estou observando a planta para ver se volta alguma lagarta nela ou não. Porque eu já achei duas lagartas grandes nela. Então, essa receitinha, se passar aí um mês, dois meses, que agora é época de lagartas. Se passar e não voltar, eu ensino essa receitinha para vocês. Caso contrário, eu não vou usar novamente. Tá bom? Então, canais de horta, canais de jardinagem. As plantas são diferentes, gente. As plantas, né? As plantas de horta, de chão, de terra, que você põe esterco, que tomam sol. É totalmente diferente do plantio de orquídeas, do cultivo de orquídeas. Tudo bem? Agora, vamos na lista aqui. O pó de café. O pó de café, eu vi faz muito tempo, um vídeo de jardinagem, né? Faz tempo. Eu estava no começo do canal e não ensinei essa receita para vocês. Você pega a borra de café do coador, vai juntando, põe na geladeira. Depois, você põe numa garrafa pet, x colheres de borra de café com água. Deixa curtindo. Aí, você coa aquilo lá. Depois, você dilui para pôr nos vasos das suas orquídeas. Na época, eu tinha pouca orquídea. Coloquei aquela água. Não notei diferença nenhuma nas minhas orquídeas. Nada. Nem de bom, nem de ruim. Mas, em hortas, no canal falava muito de horta e de colocar em pés de morango, que o morango produz muito. Eu não sei. Por que eu coloquei nas minhas orquídeas? Porque eu vi um vídeo, né? Que apareceu na televisão, de uma mulher que tinha uma toceira de catleia. Mas, gente, era uma toceira muito grande, muito grande mesmo. Que a repórter perguntou o que a senhora faz com essa catleia. Ela só tinha aquela catleia. O que a senhora faz? Porque está a coisa mais linda. Estava lotadinha de flores. Ela falou, olha, eu planto na terra. Estava num vaso grande. Pegava o sol, assim, da manhã pelo muro. Eu planto na terra. E eu guardo a borra de café. E coloco a borra de café. A única coisa que eu faço. Então, essa senhora falou. E eu acabei fazendo essa receita. Não notei diferença nenhuma, tá? Então, a borra de café, o pó de café, eu não uso nas minhas orquídeas. Eu mostrei num vídeo aqui no canal, uma receita que vai... O café coado sem açúcar, né? O líquido do café já coado sem açúcar. Com o detergente e água. Eu já expliquei. Vou deixar nos cards aqui em cima, tá? E é pra limpar as folhas da orquídea. As folhas, tira aquele excesso de adubo que fica, sabe? Ou poeira. É ótimo, ótimo, ótimo. O café em si, ele é amargo. E ele dizem que ele expele as lesmas. Que lesmas de caracóis não gostam de café, tá? Então, isso eu não posso falar. Porque a única coisa que eu uso com café é para limpar as folhas. E teve uma falenopsis que eu exagerei na hora de esfregar e machucou a folha. Então, tem que ser com muito cuidado. Se você usar aquela minha receita que eu vou deixar nos cards no final desse vídeo, se você quiser, clica nesse izinho aqui em cima e você assiste aquele vídeo. Então, as folhas das orquídeas ficam muito bonitas. Mas você não vai espirrar no substrato. Então, não vai repelir lesma. Porque a lesma fica no substrato. Entendeu? Então, é a única forma que eu uso o café. Mas é muito de vez em quando. Porque eu tenho muita orquídea. Não dá para eu ficar limpando orquídea por orquídea com pano, gente. Só as falenopsis, que a folha é mais larga. Então, de vez em quando, assim, acho que eu já fiz duas vezes só isso. Eu limpo, né? Para elas ficarem mais bonitas. Porque como a largura da folha dela é muito grande, então ela pega bastante adubo e fica com aquela crosta feia, tá? Nas outras, não tem como eu limpar a folha orquídea por orquídea no meu orquidado, né? Vamos continuar. A banana. Eu não tenho uma banana aqui. Gente, tem vários vídeos falando da casca da banana, tá? Ou da banana inteira. Eu nunca usei e não vou usar, tá? Nunca usei. Porque a banana tem potássio, mas o adubo que eu uso também tem potássio. Então, eu não posso dar um excesso de potássio na minha planta, entendeu? Mesmo que a banana é natural, que o arroz é natural, que o feijão é natural. Mesmo que é natural, o natural também tem propriedades. Então, se você vai cultivar as suas orquídeas somente da maneira orgânica, vamos dizer assim, sem nada químico, então você usa a banana, você usa a água de arroz, mas procure usar do jeito certo. Agora, se você usa uma adubação química, como eu uso, então não vai dar certo você misturar orgânico com químico, tá bom? Vai dar excesso de adubo, mesmo que é natural. Porque tem gente que assiste o meu vídeo, assiste e, vamos supor, acompanha cinco canais. Cada canal ensina a usar uma coisa. Aí essa pessoa quer fazer uma coisa de um canal, outra coisa do outro canal, outra coisa do outro canal. E acaba dando excesso de adubo. Então, vamos supor, eu falo bem do Ciacróp. Aí outra pessoa fala bem de determinado adubo. Outra pessoa fala bem da casca de banana. Outra pessoa fala bem da água de arroz. Você vai e pega um item de cada canal e põe na sua orquídea. Não dá certo, gente. Tá? Vai dar excesso de adubo. Eu não uso bocache, eu não uso adubo orgânico. Porque quando eu comecei a usar, não deu certo, eu já parei. Vamos continuar. O algodão, eu cheguei a experimentar colocar o algodão por cima das raízes, pra enraizar. Comigo, não notei diferença, não deu certo o algodão. Tem muita gente que tem sucesso com o algodão. Eu não notei diferença. O que eu faço teste e vejo o resultado, eu continuo usando e passo pra vocês. Então, o que eu não vejo sucesso, não vejo melhora nenhuma, nem piora, eu nem falo, porque eu tenho muitos assuntos pra tratar aqui com vocês. E aí, gente, vem o leite. O leite, tem várias pessoas que perguntam e falam pra usar o leite. Tem muitos canais que falam do leite pra fungo, do leite pra várias coisas. Eu nunca pus leite nas minhas orquídeas. Nunca. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. A função do leite que tem gente que fala é pra tirar a acidez do substrato. Porque tirando a acidez, a sua orquídea não vai ter fungos. O leite, se você acompanhar aí alguns canais de hortas e jardinagem, principalmente canal de horta. Eles ensinam a gente colocar o leite num pires, num pratinho, e colocar em cima da terra, afundadinho, perto dos pés de alface, das hortaliças, que as lesmas que estiverem ali naquela terra, as lesmas vão ser atraídas pelo leite. Então, quando eu falo aqui pra vocês que o leite atrai lesma, é porque eu já vi em canal de horta. Então, muita gente explica em canal de jardinagem também, pra você colocar no chão. Um pires de leite ou um pires de cerveja, afundar o pires, pra que o pires fique no nível da terra, as lesmas vão lá, sobem, são atraídas, vão lá pra beber a cerveja, pra beber o leite. Aí você vai lá, pega aquele leite ou aquela cerveja e joga fora, porque as lesmas estarão ali. Não é pra matar a lesma. A finalidade disso daí é você colocar à noite, e no dia seguinte, cedinho, você ir lá, porque as lesmas estarão ali, bebendo leite, bebendo a cerveja. Nunca fiz. Isso é o que eu vi em vários canais. Aí você pega aquele pratinho e joga aquelas lesmas fora, longe da sua plantação. Então, o leite atrai lesma. Agora, época de chuva e calor. Gente, as lesmas e os caracóis vêm assim, eles aparecem do nada, não sei de onde que surge aquilo, e comem as raízes das orquídeas, tá bom, gente? Come. Eles comem, porque eles vivem ali na terra, no substrato, e eles comem de baixo pra cima, quando você vê a sua orquídea, era uma vez. O leite de magnésio. Eu já comprei, até esse vidro aqui, gente, ele já venceu em 2018, ele tava guardado. Eu comprei porque eu vi canal falando pra usar isso daqui na orquídea, que também é bom pra fungo. Eu usei, fiz duas aplicações nas minhas orquídeas, tá? Confesso que eu usei com a dosagem lá, que a pessoa recomendava, né? Porque a pessoa usa faz muito tempo nas orquídeas, e eu usei. O que que eu vou falar pra vocês? Não gostei. Se a sua orquídea estiver com fungo, realmente, você tem que ir aí, comprar um fungicida, ver que fungo que é primeiro, comprar um fungicida, e se for só uma planta, você tempera numa vasilha, num balde, mergulha a sua orquídea ali dentro, deixa um pouquinho ali, né? Pra ela sugar todo aquele fungicida e matar o fungo, tá bom? Pode deixar aí uma meia hora, mais ou menos, mas isso daqui, ele não mata fungo, tá? A função dele também seria tirar a acidez do substrato. Mas o cálcio que eu aplico nas minhas orquídeas, gente, que eu já tenho vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards aqui em cima. O cálcio, ele tem essa função. E ainda tem mais um detalhe, o cálcio, ele fornece o cálcio pra planta que ela precisa, e ele também alcaliniza um pouco o substrato da orquídea, porque a orquídea não gosta de substrato ácido. E toda aquela adubação química que a gente usa vai acidificando o solo. A água da chuva, a orquídea adora, mas ela é um pouco ácida, principalmente se você morar na cidade de São Paulo, que é muita poluição, entendeu? Muita, muita poluição. A água da chuva de São Paulo vai ser muito mais ácida do que a água da chuva daqui de onde eu moro, por exemplo, do interior, e ainda mais a zona rural. Então, eu usei duas vezes, não notei resultado, e eu tinha uma orquídea com um certo, um pouco de fungo, e eu tive que usar o fungicida mesmo, tá bom? Então, eu nunca mais usei e não vou usar mais, tá bom? Só continuando falar em fungos. Lembra que eu fiz uma série de três vídeos sobre fungos? Três vídeos elaborados que eu pesquisei, conversei com um orquidófilo, conversei com um agrônomo, e passei muitas informações para vocês. Se você não assistiu meus vídeos de fungos, eu aconselho que você assista, tá? Eu tenho, vou deixar aqui nos cards, eu aconselho você assistir, porque lá são vídeos longos, vídeos muito explicativos, que você pode assistir lavando louça, você pode pôr o seu fone aí, e limpando a casa, porque naqueles vídeos eu mostro poucas coisas, eu mais explico a pesquisa que eu fiz. Aí você dá uma olhadinha na tela aí, na hora que eu for mostrar alguma coisa. Naquele vídeo, eu falei que eu tinha feito muitas pesquisas, e lá tinha o chá de cavalinha para usar para matar fungo. Eu confesso, eu até ensinei a receita lá naquele vídeo. Eu usei o chá de cavalinha, duas aplicações naquelas minhas falenópsis que tinham fungos. Lembra minhas falenópsis? Quem acompanha o meu canal? Que tinha aqueles círculos amarelos nas folhas das minhas falenópsis? Eu usei duas vezes isso daqui, continuaram aumentando as manchinhas, o fungo continuou lá, enquanto eu não comprei um fungicida químico específico para aquele fungo não matou o fungo. Eu vou fazer um vídeo para vocês das minhas falenópsis. Estão todas com folhas novas lindas, porque depois de duas aplicações do fungicida químico, eu graças a Deus consegui matar o fungo nas minhas falenópsis. Enquanto eu usei o chá de cavalinha que é natural, não resolveu. Gente, eu tento usar coisa natural, lógico que eu tento. Um fungicida é muito forte, eu tenho que usar luva, tenho que usar máscara, aí quem usa óculos, coloca máscara, embaça tudo óculos. Gente, bem que eu tento, eu tento usar coisa natural, mas não dá certo, tá? Voltando ao assunto das coxonilhas, o detergente ele é muito usado, muito falado em canais de jardinagem para coxonilha e pulgão. Então, eu uso o detergente ou esse que é de coco ou neutro, uso, esse eu uso. Quando eu tiro uma planta de um vaso, tiro o substrato que eu pego, falo para vocês que eu pego uma escovinha de dente velha, macia e eu lavo a planta, né? Eu dou uma esfregadinha de leve na planta inteirinha, na orquídea inteirinha, nas folhas, nos bulbos, né? No rizoma e se eu vejo que a orquídea está com coxonilha, então, eu lavo com detergente. Eu usava o óleo de nin para fazer essa limpeza nas orquídeas, só que eu usei tanto, tanto, ele tem aquele cheiro forte e eu parei de usar o óleo de nin para essa finalidade porque eu não aguento mais o cheiro do óleo de nin. Uso ainda, mas, para lavar uma planta, lavar inteirinha os meinhos, eu uso água com detergente, tá? Depois, eu enxago bem enxaguado. Então, para matar pulgão de roseira, eu já usei não matou. Diminuiu, mas não matou, tá? Então, isso daqui eu uso, só que você tem que saber usar porque, se você usar com muita frequência, você mata a planta e não mata a coxonilha e nem o pulgão. Isso daqui parece que não é forte, mas é forte para a planta. Tanto é que ele diz engordura, panela, desengordura, prato, copo, não é isso, gente? Então, imagina a planta absorver isso aqui. gente, o vídeo já ficou dos longos, né? E tem muita gente aí que gosta dos vídeos longos. Eu estou esperando mais pessoas votarem no enquete daquele vídeo, né? Eu tenho um dos últimos vídeos que eu fiz no canal, eu fiz uma enquete de vocês gostam. Vídeos longos, vídeos médios e vídeos curtos. Vídeos curtos, pouquíssimas pessoas falaram de vídeos curtos. A maioria falou de médios e longos. E num próximo vídeo eu vou falar o resultado daquela enquete lá, tudo bem? Gente, ó, tá no finzinho, tá? Já tá no finzinho. Pra questão das coxonilhas, agora é época de coxonilha. Outra coisa que eu usei e não gostei. eu vou mostrar agora pra vocês. Tem muita gente falando agora, é o assunto do momento, tá? Muitos canais falando do álcool isopropílico para matar coxonilha. É o queridinho do momento o álcool isopropílico. Isso aqui é novidade, tá, gente? Vocês vão começar a ver em vários canais aí. Então, eu usei e não vou usar mais. Comprei meio litro à toa, tá? À toa. Gente, ó, ele promete que mata coxonilha. Eu assisti vários vídeos, vários vídeos. Coloquei no Google aí, no YouTube. Usar álcool isopropílico nas plantas. Tinham vários. Eu assisti vários. você tem que usar 70% do álcool, você não pode pôr o álcool puro. Então, você tem que pegar 70% de álcool, 30% de água, pôr no borrifador e borrifar a sua planta à tardezinha. Somente onde tem a coxonilha. Você não pode borrifar a sua planta inteira, tá? Eu tenho algumas, geralmente as coxonilhas aparecem nas orquídeas terrestres e nas dendróbion. As dendróbion, gente, elas, não sei de onde que surge coxonilha, gente, não sei, tá? Então, as minhas dendróbion estão começando com coxonilha. Eu achei o álcool isopropílico, caso você queira fazer o teste aí na sua casa e usar, eu achei em farmácia de manipulação. Olhei, procurei em tudo quanto é lugar que é Mojimirim. Só achei em farmácia de manipulação. No fim, eu vou ficar com meio litro porque eu fiz a experiência em três ramos das minhas dendróbion. Por quê? Um vídeo que eu assisti é sobre jardinagem e esse rapaz ele fala pra usar com muito cuidado porque o álcool pode queimar a planta e usar a cada 30 dias. Tá? Então, a coxonilha, gente, nessa época de chuva e umidade, a coxonilha, ela prolifera numa velocidade que se você deixar 30 dias sem aplicar um inseticida na sua planta, você vai perder a sua orquídea porque a coxonilha ela come a sua orquídea, tá? Ela suga. Então, um vídeo falou que era pra aplicar com um espaçamento muito menor e o outro vídeo falando pra aplicar com 30 dias. Eu apliquei em três galhos, então, eu preparei pouquinho, eu apliquei em três galhos de duas dendróbion, tá? apliquei em três galinhos de uma, três galinhos de outra que tinham mais. Aí, o que que aconteceu? No dia seguinte, o que promete isso daqui? A coxonilha de farinha, tá, gente? Não é a de carapaça, é a de farinha. Então, a de farinha, ela tem aquela cobertura que parece um pozinho branco. Então, o que que o álcool faz? ele tira aquela capinha branca dela, ela fica pelada, vamos dizer assim, né? Ela fica sem aquela capinha branca e o que o álcool promete, que é o que falaram nos vídeos, eu tô vendendo peixe que eu comprei, é que, tirando aquela capinha dela, ela morre. Foi, em resumo, foi isso. Eu apliquei, saiu a capinha da coxonilha, né? Das menores, das maiores, faz cinco dias que eu apliquei, hoje eu fui olhar minha planta, voltou capinha. Se é outra coxonilha que tá ali com capinha e aquela outra, a primeira morreu, não sei. Eu sei que voltaram as coxonilhas na minha planta. Eu vou usar o inseticida, porque o inseticida eu aplico dali mais ou menos uns 10, 15 dias, eu aplico de novo, eu fico tranquila, gente, tranquila. Fica meses sem aparecer coxonilha no meu arquidário. E começa sempre pelas terrestres e pelas dendróbion nobiles e aquela dendróbion moscato minha, tá? Então, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar pra vocês. O álcool isopropílico também no meu teste não passou, porque com quatro, cinco dias que eu apliquei voltaram as coxonilhas, tá? Então, não passou no teste. Ele é usado pra limpar coisas de computador, coisas de celular, então eu acho que eu vou levar lá pro pro rapaz que conserta meu celular que ele vai usar melhor, né? O meu celular não, o meu computador. Ele vai ter mais utilidade lá pra ele do que pra mim esse álcool isopropílico que eu comprei. Ainda bem que eu paguei barato. Vinte e poucos reais. Bom, na minha lista aqui, é... Ai, gente, uma coisa importantíssima. Agora tá no fim mesmo, tá? Já ficou um vídeo cumprido. A naftalina. Gente, naftalina nas orquídeas não dá. A naftalina. Teve uma pessoa que veio no meu comentário quando eu falei que apareceu é... Como é que fala? É... Caracol no substrato de uma miltônia minha que comeu de baixo pra cima, tá lembrado? uma pessoa falou assim, usa a naftalina, põe a naftalina no seu substrato que mata lesma e caracol. Gente, na hora que eu li aquilo, eu falei, não, não pode ser, é impossível um negócio desse, né? Eu não uso naftalina nem na minha casa, gente, eu não suporto o cheiro daquele negócio, né? Tem gente que usa em armário por causa de traça, mas existem outras receitas aqui no YouTube de uma forma de você acabar com as traças muito mais fácil do que usar a naftalina. Gente, a naftalina é perigosíssima. Ela custa muito barato, mas ela é muito perigosa. Eu puxei no Google as coisas da naftalina, né? Fiz uma pesquisa e eu vou falar muito rápido aqui pra vocês. Eu poderia estar fazendo um vídeo só de naftalina, mas eu não vou fazer antes que as fábricas de naftalina me processem, né, gente? A única coisa que eu vou falar aqui pra vocês, tá escrito no Google, quem quiser fazer a pesquisa, vai lá. A naftalina, ela solta um gás, um gás tóxico, né? Tanto é que ela não evapora. Você coloca a naftalina lá e depois de um tempo ela não sumiu, porque ela evapora. ela solta um gás tóxico. Então, ela é tóxico para nós, ela é tóxico para os animais e com certeza ela é tóxica para as plantas. Eu procurei no YouTube o uso da naftalina. Tem um monte de canal ensinando a usar naftalina para coxonilha, para coxonilha em vídeos de suculentas, canais de suculentas. Eu acabei assistindo lá uns dois, três. O que que eles fazem? A suculenta, ela é plantada numa terra. Eu não sei porque eu não sou perita em suculenta, tá? Meu canal é de orquídea, então eu vim falar de orquídea. A suculenta, ela é plantada num tipo de terra. A pessoa enterra a naftalina dentro da terra da suculenta, não fica por cima, fica lá dentro da terra, gente. A orquídea, ela é plantada com substrato, casca de pinos, carvão, tem gente que planta na brita. Então, se você colocar a naftalina dentro do substrato ou em cima do substrato, o que que vai acontecer? Imagina se eu tenho, se eu tiver, não sei porque eu não contei, 200 vasos no meu orquidário e eu colocar naftalina na metade que seja, em 100 vasos. Gente, vocês imaginam o fedor que vai ficar dentro do meu orquidário? Nem eu vou ficar lá dentro, né? Segundo, imagina aquele monte de bolinha soltando gás ali dentro do meu orquidário. uma ideia. Então, quando a pessoa num vídeo meu falou põe naftalina, nossa, gente, eu quase caí da cadeira, meus cabelos quase caíram. Eu falei, mas da onde você tirou isso? Usando aftalina na planta? Ah, tem um monte de canal que fala aí que pode usar. Então, eu fui, olhei os vídeos, né? Porque quando alguém faz uma pergunta para mim, gente, eu vou me informar, porque às vezes a pessoa está certa, às vezes a pessoa está errada. Então, eu comecei a olhar esses canais de suculenta e li alguns comentários. Em alguns comentários, teve uma pessoa que perguntou assim, eu posso usar nas orquídeas? A dona do canal colocou assim, eu nunca usei porque eu não tenho orquídea, mas muita gente está falando que está usando orquídea está dando certo. Se você quiser usar naftalina nas suas plantas, use, tá? Eu não vou usar, tanto é que eu nem compro naftalina. Eu poderia ter comprado um saquinho de naftalina para mostrar aqui para vocês, mas não dá. Eu vou comprar para deixar esse negócio aqui que eu não uso. Não uso. Gente, bom senso, bom senso é tudo. aí, o adubo, eu já falei, então vou falar muito rápido. O adubo que você compra em agropecuária, olha aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. O adubo que você compra em agropecuária, tem uma pessoa que eu conheço que falaram para ela assim, olha, eu comprei um adubo baratinho, isso aqui é baratinho, tá? Baratinho se você comprar em pequena quantidade, né? Porque se você tiver plantação de milho, do que for, e você for comprar isso daqui de sacos e mais sacos, porque numa plantação usa bastante, depende do tamanho da plantação, quantos alqueiros estão plantados aí. Mas se você for comprar lá meio quilo na agropecuária, tem para vender? gente, acho que se custar dois reais na agropecuária. Existe o 4148, e existe, acho que é o 101010. Aí, uma conhecida minha, falaram para ela, olha, vai lá que você compra esse adubo e coloca nas suas orquídeas, e suas orquídeas vão ficar lindas. Ela pôs, matou tudo. morreram todas as orquídeas dela. Todas. Esse adubo aqui, tanto é que esse adubo, se você colocar ele na, se você tiver com a mão suada e você colocar ele na sua mão, ele começa a derreter na sua mão. Isso é adubo de planta, gente, mas planta sim, mesmo que se eu quiser usar, vamos supor, no meu gramado, queima a grama, viu? Você tem que pôr assim, salpicado, bem salpicado mesmo. Você não pode, você pegar o montinho por em cima da grama, aquela rodinha vai queimar. É muito forte, muito forte, tá? Isso aqui você pode pôr em volta dos pés de árvore frutífera, você pode pôr, mas também não pode pôr muito, viu? Você põe um pouquinho de vez em quando, tá? Não põe muito, que você vai queimar as raízes da sua árvore. Então, o que a gente usa é o osmocote. O osmocote são bolinhas encapsuladas, tá? Ele é liberação lenta, então, ele dura cinco meses na planta, olha aqui, cinco meses, ele dura cinco meses, né? Vai liberando aos pouquinhos conforme você vai regando a sua orquídea, ele vai liberando depois de cinco meses, não precisa tirar aquelas bolinhas de lá, que se apertar vai estar a sua casca. Esse daqui, se você colocar na sua orquídea, ele derrete rapidinho e mata tudo, ele queima a raiz da planta que não sobra nada para contar a história. Não salva a planta se você colocar isso aqui, tá bom? E por último, não menos importante, não menos importante, é o caldo de fumo para matar coxonilhas e pulgões. Bom, é difícil a orquídea que tem pulgão, gente, muito difícil, né? Geralmente é a roseira. É, mas pode acontecer em dendróbio. O caldo de fumo para matar coxonilhas, já fiz caldo de fumo, não matei a coxonilha e quase matei a planta, tá? Aquele caldo de fumo de corda. Já usei, não matou a coxonilha e quase matei a orquídea, tá bom, gente? Gente, ó, finalizando o vídeo, né? Ficou um vídeo muito comprido e eu até gostaria de fazer vídeos mais curtos se eu tivesse tempo, mas se Deus quiser, daqui um ano, gente, eu me aposento, eu vou ter tempo de fazer mais vídeos por semana, aí serão vídeos mais curtos. Por enquanto, põe o fone de ouvido aí, sai fazendo seu serviço e vai assistindo meus vídeos, tá bom, gente? Por enquanto, aguenta. Daqui um ano, eu faço vídeos menores. Hoje, por exemplo, eu poderia fazer um vídeo com três coisas, aí outro vídeo com outras três coisas, outro vídeo com outras três coisas, um vídeo só para a naftalina, que perigosíssima, gente. Se você tiver rinite, bronquite, não chegue perto de naftalina, pelo amor de Deus, é perigoso. Por fim, eu vou falar da pedra brita, tá bom? Muito rápido. A pedra brita também é a queridinha do momento aí, né? para você plantar as orquídeas. Agora, virou uma febre de todo mundo tirar o substrato da orquídea e pôr na pedra brita, encher o vaso de pedra brita. Eu não faço isso. Tem muita gente que tem sucesso, muita gente fala nos meus comentários que usa pedra brita, que a orquídea está linda, maravilhosa. Eu não faço isso. por dois motivos. Dois. Primeiro, a pedra brita ela é muito pesada. Se você tiver 30 vasos plantados só na pedra brita e pendurar, imagina o peso que isso vai ficar. Agora, você imagina você pôr 50 vasos, 100 vasos pendurados com pedra brita. Aonde vai parar a estrutura sua? Seja do seu orquidário, seja uma estrutura parafusada num muro. Onde vai parar essa estrutura, gente? Principalmente se tiver, vamos supor, pendurado num muro, num lugar que bate chuva. Não há parafuso que aguente. Não há madeira que aguente esse peso, gente. Vai pro chão. Procura aí no YouTube. Olha o que aconteceu com o meu orquidário. O meu orquidário caiu. A madeira vai apodrecendo conforme vai caindo chuva. A estrutura de madeira, seja de madeira, seja de arame, seja de ferro, seja de metal, tudo tem um tempo de vida. Então, o primeiro motivo que eu não uso só brita nas minhas orquídeas é o peso. Segundo, ela não segura umidade nenhuma. Tá? Então, se é uma orquídea que gosta de mais umidade e você plantar ela só na pedra brita, ela vai morrer de sede. Né? Então, tem gente aí que padroniza tudo. Padroniza os vasos, padroniza só cachepô, padroniza só brita, né? Aí, pega a planta tudo em brita. Oncídio, Catleia, Phalaenopsis, Catacetum, aí planta tudo em orquídea. Gente, cada espécie de orquídea gosta de uma coisa diferente. Então, eu vou fazer um outro vídeo na questão de padronização. Tá? Isso é história pra outro vídeo, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Então, eu não uso pedra brita pura nas minhas orquídeas, tá bom? Eu acho que eu falei aí, se alguém quiser contar, mais ou menos umas 15 coisas, né? Que eu nunca usei ou que eu já usei e não deu certo. Ou eu já usei e não gostei do resultado. Eu acho que eu falei mais ou menos umas 15 coisas nesse vídeo. Gente, ficou cumprido. Eu sei que ficou cumprido, mas eu gostaria de falar tudo nesse vídeo. Deixa nos comentários aqui se você usou uma dessas coisas aqui e deu errado ou se deu certo. E, além de todas essas coisas que eu falei, se você conhece mais alguma outra coisa que falam aí, né? Pra colocar nas orquídeas e você também ficou com os cabelos arrepiados na hora que você viu o vídeo, né? Gente, tem muita coisa que falam aí nos vídeos, né? Muita coisa. Os vídeos cumpridos demoram pra eu carregar e subir pro YouTube. Eu também gostaria de fazer vídeos menores. Mas, gente, ó, mereço o seu like, hein, gente? Mereço porque esse vídeo tem muita informação, tá bom? Eu vou falar uma frase A dureza de um momento de tristeza nos traz lições para uma vida inteira. Não é verdade, gente? Infelizmente, né? Um momento de tristeza, um momento de decepção, um momento de... de qualquer coisa ruim que acontece com a gente, com certeza traz muitas lições para a gente, né? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau, 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 tchau. Tchau,